O projeto de integração do Rio São Francisco vai levar água para 390 municípios do Nordeste. Isso significa que 12 milhões de pessoas nos estados do Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte, que hoje sofrem com a seca, vão contar com água. Uma caravana da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil tem visitado essas obras. Hoje a comitiva esteve na Paraíba. A barragem Engenheiro Ávidos vai abastecer o estado e suas águas vão seguir o curso do rio Piranhas a sul até o Rio Grande do Norte. O secretário de Infraestrutura Hídrica do Ministério da Integração Nacional falou sobre a obra. Para você ter uma ideia, é o suficiente para abastecer 3,3 milhões de pessoas. Então, com essa chegada da água, a possibilidade dessas pessoas não terem água para consumo humano fica zerada. Isso se chama segurança hídrica. A existência da segurança hídrica vai permitir que os demais recursos hidráulicos do estado sejam utilizados para o desenvolvimento econômico, social e assim por diante.